Meu Juazeiro Não sabe o que é viver Ser lavrador com a enxada Esperando o amanhecer Ouvi longe o juritim Com seu saudoso cantar Dando sinal que a chuva brevemente vai chegar Tudo isso acontece Na terra do homem forte Vá ver como é bonito Meu Juazeiro do Norte Vá ver como é bonito Meu Juazeiro do Norte Veja seus lindos milagres E a grande procissão Romeiro de toda parte Com o Rosário na mão Dirigindo as suas preces Ao padre Cisor Romão Aquele que foi respeitado Pelo próprio Lampião Aquele que foi respeitado Pelo próprio Lampião Uai, seu app de vídeos curtos Para ter seu acompanhamento O Um Morte Radindo